Dia 4 de passeio, hoje nós fizemos flutuação, nossa, recomeçou. Dia que? Dia 4 de passeio, é dia 4? Dia abril, né? Hoje é dia 4 de abril, não, 5. Quarto dia de viagem e hoje nós fizemos flutuação no Rio da Prata e foi muito bom, você gostou? Gostei, por que você está segurando meu chapéu assim? Esse menino aqui estava com medo de ver jacaré, socorrer, mas foi super tranquilo e ele se comportou muito bem e valeu super a pena. Não sei se um homem com chapéu desse tem medo de qualquer coisa, do que quer que seja. Ele ficou até famosinho pelo medo entre o grupo, mas correu tudo bem, foi sensacional. Quarto dia de passeio, muito bom. Bom dia, 7h30, está preparado para entrar na água, fazer a flutuação? Está olhando o modelo que eu queria, 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 que eu queria. Pronto? Prontíssimo, preparado. Muito bem. Mostrando aqui a na frente. Olha aqui a do Cristalinho. Lindo, né? Lindo, né? Lindo de Tell me all your dreams aligned Sign me up And tell me about the people that you know Who are trying to feel alive Life can get hard, so honey, if you need to cry Just come share my pillow, and rain, rain, go away I wanna hear, about everything you're ever thinking You know that I can take the truth Call me out If you think I'm never sleeping Maybe I can turn it around Oh yeah Baby if you want us You know time is on our side Things are gonna haunt us We'll just have to put aside And I'm not here if you just need to cry Come love, share my pillow, and rain, rain, go away Been some time since you fixed me I'll never forget your time Yeah I know if I need it You'll always believe my eyes Crying on my pillow Rain, rain, go away Rain, rain, go away A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.